Muito bom tarde, estamos aqui na fronteira entre a Holanda e a Bélgica, mais precisamente na zona de Limburgo, isto é a zona de Limburgo, na Holanda, e fica ao sul da Holanda, é um enclave que fica situado entre a Bélgica e a Alemanha, e é muito interessante porque isto faz parte do concelho de Maastricht, no sul da Holanda, e fica a 30 quilómetros da cidade de Aachen, na Alemanha. Aachen foi a capital do Império Carolis, uma cidade extremamente importante na história alemã, e a 30 quilómetros do outro lado, do lado francófono, fica a cidade belga de Liege. Todavia aqui, estamos na Bélgica já, este é, faz parte ainda da Flandres, e exatamente por ser Maastricht, uma cidade fica no enclave entre a Alemanha e a Bélgica, onde fica mesmo na parte belga, estar situado entre populações flamengas e francófonas, foi por isso que foi seguida, aqui neste castelo, foi assinado o famoso Tratado de Maastricht, em 1992, que, entre outras coisas, deu lugar à cidadania União Europeia, às quatro liberdades fundamentais do mercado europeu único, liberdade de circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, e também foi aqui que foi assinado, digamos assim, neste Tratado de Maastricht, em 1992, neste castelo, onde foram fundados, digamos assim, os princípios fundamentais do que posteriormente deveria ser a moeda única, o Euro. Todavia, a União Europeia, naturalmente, sendo uma aglomeração tendencialmente federativa de Estados, permite que haja soberania para os diversos Estados-membros, e aqui é um caso muito interessante, eu queria exatamente reportar agora, a questão do domínio das bicicletas, para reparar-nos paradigmas totalmente diferentes, com a mesma via, com a mesma largura. Repare, venham por aqui, por exemplo. Esta é a parte holandesa, esta é a parte holandesa. Mais uma vez, a holandesa de Limburgo, faz parte do concelho de Maastricht. E atenção que é interessante, porque Maastricht tem muitas colinas, muitas mesmo. Como Lisboa, a cidade de Maastricht não é propriamente plana, porque já estamos muito a sul da Holanda para os lados da Bélgica e para os lados da Alemanha. Ou seja, está longe de ser plana. E aqui estamos na parte holandesa, que é deste lado. E reparem como foi alocada uma via automóvel, uma, uma via automóvel e duas vias em cada lado para bicicletas. E as vias são segregadas. Ou seja, o automóvel não pode invadir a via das bicicletas, a não ser que necessite de ultrapassá-la. Então, um carro que vem da via da direita, ele entra no meio do meio e vai cruzar com o outro carro, que é o fundo, e o que é que faz? Para os carros cruzar, então têm que entrar nas vias das bicicletas, mas só o podem fazer se a bicicleta não estiver lá. E assim, este é o paradigma holandês, prioridade, há bicicleta, como podem ter. Os carros cruzam-se como, naturalmente, cada um passeio lá, invadindo o espaço da bicicleta, mas apenas se não houver nenhuma bicicleta. Caso contrário, circulam pelo meio, é apenas uma via e tem dois sentidos. Mas é exatamente a mesma estrada, com a mesma largura, com a mesma largura, a mesma estrada, e aqui na zona belga, vejam cá, por favor, o filme para este lado, a mesma estrada na zona belga, paradigma pró-automóvel, paradigma antibicicleta, paradigma de pequeno burguês motorizado, onde a bicicleta não faz parte do paradigma. Atenção que os belgas são um povo que, apesar de tudo, tem uma elevada taxa de motorização, ou seja, carros por mil habitantes, tal e igual como em Portugal, o paradigma muda completamente. Isto é uma rua tal e igual como vemos em Portugal. Porteja, porteja disto lado e uma via de carros para cada lado. E aqui, na fronteira, entre a Bélgica e a Holanda, uma fronteira onde existe liberdade de circulação de pessoas, bens, serviços, capitais, ou seja, a União Europeia permitiu todas estas maravilhas e, todavia, não impediu que houvesse harmonização no paradigma rodoviário. Cada Estado-membro tem o seu código de estrada e aplica as regras que bem entender. Na Holanda respeita-se mais a bicicleta, na Bélgica respeita-se mais os automóveis. Eu pensei que não é bem assim. Há muitas cidades belgas que têm uma excelente qualidade de vida e qualidade de jornal nos seus centros. Em qualquer caso, basta sair da Holanda para a Bélgica e a Bélgica, mais uma vez, é uma terra onde muita gente tem automóvel, muitas pessoas que colocam vários quilómetros para ir trabalhar porque preferiram aquele modelo americano de espelhamento urbano, ter uma casa mais nos seguros, enquanto a Holanda preferiu um modelo mais sustentável, a cidades mais compactas. Andamos aqui na Bélgica, onde a prioridade é o carro e onde está a haver bicicletas a atravessar. Neste caso, aplicam-se as regras do código da estrada belga, tal como em Portugal a bicicleta segue um bocadinho mais à direita. E aqui existe a prioridade do lado holandês, mais uma vez. O pormenorzinho de Belga vem da Bélgica, entra na Holanda, diz logo ali, 60 quilómetros de velocidade máxima e não é meramente, como está ali no sinal, ali no sinal, naquele sinal, 60 quilómetros de velocidade máxima e o limite de velocidade não é imposto meramente com sinalética, porque para muitos portugueses a gente já sabe que a sinalética vale o mesmo e por isso a imposição é feita física, tem ali a lombra, para lembrar que de facto existe a partir daqui moderação de velocidade, porque existe bicicletas, porque não se passa do lado belga. Aqui, no castelo, em frente ao castelo, onde os Estados-membros da União Europeia assinaram em 1992 o tão desejado, no meu entender, e tão importante para a soberania europeia, para um Estado tendencialmente, no meu entender de forma positiva, federalista, um Estado europeu aqui onde se fundaram os fundamentos do Estado-nação Europa, União Europeia, aqui no castelo de Maastricht, onde foi assinado o tal Tratado de Maastricht, em 1992. Muito obrigado! E reparemos aqui como, na Holanda, é extremamente aprazível pedalar, mesmo em estradas nacionais, estradas a ligar várias populações, esta é uma estrada nacional, no concelho de Maastricht, e reparemos como o carro aqui, em andamento, tem que ocupar a via das bicicletas, para ultrapassar outro carro, sem, todavia, colocar em causa a segurança das bicicletas. Isto é uma estrada nacional, veio um carro de frente, é uma estrada com dois sentidos, apesar de ter apenas uma via para automóveis. Porque é uma questão de eficiência, é uma questão de otimização do espaço. Para que ter duas vias para automóveis a 100% do tempo alocadas exclusivamente para automóveis, se os automóveis passam uma vez de vez em quando? E, então, quando se cruzam, nessa vez que passam entre si, podem ocupar a via dos assentos da bicicleta. Mas é uma questão de eficiência, é da mais elementar, otimização do espaço, otimização dos recursos. Se aqui na Holanda há ciclistas, vamos preservar a segurança dos ciclistas. Esperem que a minha mulher, que vai ali à frente, jamais pedalaria em Portugal nas estradas nacionais portuguesas, quer dizer, se até os próprios peregrinos, com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo e com a ajuda da Nossa Senhora de Fátima, são atropelados pelas bestas motorizadas, quanto mais os ciclistas, para o português comum, o ciclista é uma espécie de empecilho de trânsito, que serve apenas para ser expurgado da rodovia.